Atos 16 e 19 diz que Paulo e Silas foram açoitados e presos, o que é pior? Acho que é ser preso, não é? É, mas no caso deles, aconteceu algo pior ainda, conseguiram jogar o povo, a multidão contra eles, a Bíblia diz que botaram toda a multidão contra eles, esses homens, eles curaram uma mulher que tinha espíritos malignos, uma mulher que estava adivinhando a vida dos outros, e dava lucro, ela tinha empresários, isso existe ainda, existe, quando a gente passa por aí, vê no poste assim ó, o telefone, traga o seu amor e 24 horas de volta, o doido, você que está aí derrubado, encalhado, Jesus, se a gente falar, rapaz, isso sim, enxá-la está nisso, essa mulher adivinhava a vida dos outros, não adivinhava coisa nenhuma, é que, o demônio, uai, você está navegando minha filha? Está navegando aí? Ah, você está no maior bate-papo, eu vou embora almoçar, uai, não, eu vim, eu vim com uma preocupação, eu falei, meu Deus, eu vou lá porque o povo quer me ouvir, mas você está batendo o maior papo com ela aí no celular, olha aqui, olha essa, essa ficou linda, não é isso não, minha filha. Suviar para não empenar. O inglês não está entendendo nada. Peraí, o pior que fica na minha barba, se pelo menos fosse lá, não ia receber nada, mas pelo menos eu não via. Na minha cara, eu estou pegando, estou tentando fazer você entender o negócio, olha essa, olha essa, está arrebentando. It's a beautiful. Peraí, ó. Resmerço no meio, Lord. Rapaz, que coisa. Foram açoitados e presos e botaram a multidão contra eles, porque curaram uma mulher de demônios, de espíritos malignos. Hoje, só que a razão está ali escrita, é, eles viram que se desfizeram o seu lucro. Olha lá. Olha lá. Olha lá, a palavra lucro. Vendo seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para onde? A presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Pretores são os que fazem parte do judiciário. Aliás, os pretores aqui do Brasil estão tendo muito trabalho de mamãe. Quem ocupa alguma função lá no judiciário é, né? Leva esse nome aí. Quer dizer, não aqui, né? Mas eram os que ocupavam algum tipo de função no judiciário, chamados assim, pretores. E eles falaram, esses homens aqui, estão cometendo o crime. Preguei o evangelho, né? Eles que denunciavam, sabiam que não era crime. Hoje não tem diferença, não é? Os que preparam, os que maquinam e armam ciladas contra a obra, contra nós, eles sabem que estão mentindo, que estão inventando, inclusive parte da imprensa. Mas é aquilo que você viu ali, né? A revolta era exatamente porque o lucro deles estava indo embora. Você quer ver uma coisa? Quem é que, antes de conhecer essa obra, tomava remédio quase que todo dia? Levanta a mão, faz assim. Dá uma olhada aí. Você sabe quando é que dá isso aí? Isso mexe com muita coisa. Muita coisa. Mexe com muita coisa. E quem é que dá muito lucro para os fabricantes de bebida alcoólica, de cigarro? Quem dá? Vai levantar a mão. Aí. Você tem cara mesmo, hein? Aí. Brincadeira. Não, vem com a quietinha aí. Meu Deus. Aí. São tantas coisas que acontecem. Olha essa, esse testemunho aí. Isso aí mexe mesmo com interesses. Todo mundo sabe disso. Mesmo os bispos e pastores que às vezes se acovardam e desistem. Eles já sabiam disso. É que eles não tinham experimentado ainda. Para fazer a obra de Deus, você tem que estar preparado. Hoje é comum. Bispos chegarem para mim. Estou sendo. Aposto, estou sendo muito perseguido. Fala, o que é? Mataram alguém da sua família? Te prenderam? Não. É o meu líder lá no estado. Eu estava numa igreja. Tinha cinco mil membros. Ele me tirou. Botou no nome de mil membros. Olha que perseguição. Aposto. Meu Deus. Jesus. Que misericórdia dele. Não, porque lá na Coreia do Norte, e parte, por exemplo, da Nigéria. Lá na Nigéria, tem uma região lá na Nigéria que queimaram centenas de cristãos um dia desses aí. Quem viu isso aí? Quem viu? Hã? Isso é perseguição. Hã? Então, se o sujeito está sendo perseguido porque estava dirigindo um estado, foi dirigindo uma igreja, imagina se ele vai lá para a Coreia do Norte, ou lá no Iraque, ou lá na... É! Imagina. Ele falou comigo, olha, eu não aguento mais a perseguição. Eu vou sair, eu vou abrir uma igreja. Eu falei, meu filho, vou dar uma região, um endereço, uma região lá da China para você abrir. Ele falou, não, não, não. Ah, você não pode perseguição. Não faz mais. Perseguição é isso aí. Esses homens entraram na cidade com tanta paixão. Sabe, igreja, quando... A gente não é nada, não. Eu, principalmente, né? Todo mundo conhece a minha história, mas... Eu já não faço tanta reunião como antigamente, só que hoje também é minha responsabilidade, não é só fazer reunião, tem muitas outras coisas concernentes à obra. Mas, igreja, eu faço com tanta paixão o que eu faço, igreja. Eu acho que vocês percebem isso. Tanto é que eu me perco em horário. Tem muita gente que reclama. Por que isso não termina mais cedo? Eu tento. É que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, igreja. E aqueles homens entraram na cidade com tanta paixão. Eu imagino eles comentando, né? Paulo e Silas falando entre eles. Olha, vamos chegar ali. Muita gente vai se curar. Muita gente vai aceitar Jesus, vai se batizar nas águas. É. Eu fui lá por... Um ano atrás, um ano e pouco, nós fomos lá para os índios, né? Eu estava... Igreja, eu estava... Eu estava quase desmaiando. As imagens mostram. Igreja, eu estava tão cansado e tão abatido, assim, com calor. Eu estava quase desmaiando dentro d'água. Mas o meu coração ardia de paixão, de amor. Que era o primeiro batismo indígena que eu, pessoalmente, estava realizando. E com mais de duzentas pessoas. E esses dias, nós voltamos lá, mas... Eu até senti falta lá da... Achei que o repórter deveria... Não deu para ele ir, né? A gente... Eu até me arrependi de não ter levado, porque... Tinha tanto testemunho lá, rapaz. Naquela época, daquele... E o cacique, um dos principais, me mandou uma mensagem um dia desse. Falou... O senhor traz alimento, traz roupa, traz muita coisa para a gente, mas... A gente sente falta mesmo, é que o senhor ponha para nós aqui um pastor. A gente quer ouvir todo domingo, como passa na TV. A gente quer um pastor aqui, pessoalmente, pregando a palavra. Eu não sei se você entende o valor que essas coisas têm para nós, mas é... É por isso que a gente dorme pouco, às vezes. É por isso que a gente sente dor no corpo, às vezes, e cansaço. E na alma também, né? É por isso que a gente apanha tanto e é acusado disso, daquilo. Tudo por causa disso. E aqueles homens entraram na cidade com tanta paixão. Da época, eles estavam sendo arrastados, humilhados, incriminados. E eles foram jogados na prisão. Depois de terem sido açoitados, com varas. Como se não bastassem as celas lá, as grades. Eles foram presos por correntes em troncos. Você sabe o que é um tronco, não sabe? Eles foram presos porque aqueles que faziam aquilo com eles, já sabiam que eles não eram homens comuns. Eram jogados na prisão, nas celas, e trancadas as portas das celas. Eles pensavam assim, esses dois não são comuns porque não são naturais, digamos assim. No mundo tem homens naturais e sobrenaturais. O natural é o que vive segundo a lógica. O sobrenatural é o que vive pela fé. A diferença no evangelho é isso. Isso aqui não é mais uma igreja, mais uma religião. Não tem nada a ver. Isso aqui não é um lugar para... Quando abram a igreja mundial, os moradores do bairro, da cidade, não comentam entre eles. Mas, ó, abriu mais uma igreja aqui para a gente rezar. Não. Abriu aquela igreja aqui. É. Aquela. Aquela. É, onde o leproso é purificado, que nós mostramos. Onde o paralítico anda, o cego vê. Os presos comuns estavam nas celas. Mas, aqueles dois, a recomendação foi a seguinte. Leva-os para a cela com toda a segurança, ó. Falou para o carcereiro. Para guardá-los com toda a segurança. E, além de presos, botaram correntes, cadeias, que chamam. Cadeias. Nas pernas. Nos pés. Prendendo-os ao tronco. Se caso. Rapaz, que coisa. Peraí, por que que... Por que que... Se eu estou botando o sujeito na cela. Por que que eu tenho que prender o pé dele no tronco? Se caso aquela cadeia caia. A corrente segura. Mas, você vê a ignorância daqueles que acham que são poderosos. Porque quem derruba a cadeia, pode soltar também as... Perdão, quem derruba as celas, a prisão pode soltar também as cadeias, as correntes. E foi dito e feito. Dito e feito. É o sujeito que bate de frente com essa obra, ele é ignorante. Ele, às vezes, tem até diplomas, ele é ignorante. Porque ele está batendo de frente com o Valdemiro. Valdemiro é... Coitado do Valdemiro. Valdemiro é o quê? Valdemiro é nada. Mas, como é que o Valdemiro ia fazer essas coisas que foram mostradas até agora? Nunca. Pergunta para mim. Peraí, qual é o processo? Como é que se cura um leproso? Aquela mulher daquele jeito? Eu sei lá. Como diria o... Meu pai lá na roça. Sei lá. É. Mas o senhor sabe o que acontece. Ah, isso aí eu tenho certeza. Mas não pergunte como que ele faz. Isso aí não é problema meu, não. Eu só sei que ele faz. Isso aí eu vou pregar para quem faz mesmo. Agora, como faz? Aí é com ele. Então, eu não sou eu. Isso aí vai bater de frente com a obra, vai bater de frente com Deus, não é comigo, não. Eu não sou nada, não. Então, prenderam além das celas, tronco, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam revoltados, xingando, murmurando, reclamando. Peraí, ó. Estão pregando a palavra. Onde a gente veio parar? Cheio de vergonha, sanguentado, nada. Oravam e cantavam louvores. É. Se você me perguntar, mas o senhor é modelo para isso? Não, eu não. Mas eu, eu tenho buscado isso, eu já passei tanta coisa calada e adorando. Para ser sincero para você, teve situações na minha vida que eu esperneei até ver que não não tinha jeito mais, aí me acalmei e fui orar e louvar. E a coisa aconteceu. Isso é uma escola para nós, igreja. É didático, não é? Esse momento tem muita gente reclamando e e arrumando sempre um culpado, não é? Você me perdoa? Eu, por exemplo, eu não sou de partido nenhum. Eu não. Por enquanto, não é? O povo riu. Porque às vezes dá vontade de fazer um partido também. botar vocês. Então, eu não sou de partido nenhum. Não estou do lado desse, nem daquele. Agora, essa história, aliás, eu falei isso aí, um dia desse. Eu viajei agora, eu encontrei uma autoridade política. Ô, seu apóstolo, eu tenho falado com os seus amigos, seus discípulos lá, não sei o quê, o senhor viu lá, o que que fulano, eu falei, o senhor é o quê? Eu sou deputado. Eu falei, então o senhor também não tem nada no meio. O senhor também não tem nada no meio. O senhor não foi para lá para fazer coisa. Peraí, ó. Não adianta, não. Só que, eu não dependo desse, nem daquele, dessa, nem daquela. eu dependo de orar e louvar. quem fez aquela música tá chorando, Seu louvor, foi diferente, né? Que bacana, né? Seu louvor, é assim, filho? Então, Louve, simplesmente Louve, tá chorando, Louve, precisando, Louve, tá sofrendo, Louve, Não importa, Louve, Seu louvor, me guarde, aos céus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, entrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo, de tudo de dia, erra as mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, 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 que coisa linda essa música, coisa linda. Mas é difícil, né? É difícil. É muito fácil quando a gente está do lado de fora, né? Mas quando vem as frustrações, as decepções, quando vem as lutas, imagina dois homens fiéis, espirituais, ungidos, apaixonados pelo povo, apaixonados pelo povo, vendo o povo xingá-los, de tudo que é nome. Daí a multidão ficou contra eles. E foram açoitados, e nem foram julgados, não, foram jogados. nem teve julgamento, não, foram jogados na prisão, e atados ali com correntes. Ah, se eu fosse o diabo, eu ia sugerir muita coisa àqueles homens. igreja, daqui a pouco aparece no jornal, assim, aposto gostaria de ser o diabo. Gente, se eu fosse o diabo, eu não ia perder uma chance dessa, eu ia ficar bem na, bem na grade, assim, ó. Está vendo? Você está vendo? Olha onde Deus colocou, que aí é Deus que fez, entendeu? Eu lembrei do bispo, que eu mandei para um lugar, para um país, ele chegou lá e falou, gente, aposta de bispa, casal de Deus, Deus falou no coração deles, e eles nos mandaram, eu e minha esposa para cá. Aí depois de três anos, eu falei, vem embora, ele falou, gente, reuniu o povo de novo, o diabo está tirando a gente daqui. Cruz credo. Oxem, bichem. é o homem. É o homem. O mesmo povo que ouviu lhes dizerem que Deus tinha mandado, ele reuniu o povo e falou, o diabo está usando o Valdemiro para me tirar daqui. Ele falou mais isso ainda. Mas ele já foi. Quer dizer, não foi lá para a terra daquela senhora, não. Não foi assim, saiu fora, não aceitou, não. Saiu fora da igreja. Ele fala, já foi, acho que é para lá, não é? Não, não tem nada a ver, não. meu pai, que Deus o tenha no bom lugar. Olha, já está no bom lugar. Tem um negócio aí? Eu, eu já ouvi muitas vezes o diabo falando, está vendo? Você está um tudo danado, você ora, você vai no monte, tem o quê? Uma vez que eu subi com a bispa e com alguns pastores, os bandidos até abordaram a gente lá no monte, tinha Boatão. Nós subimos 21 noites consecutivamente. Numa delas, tinha um monte de bandido lá, estava no meio os bandidos, com arma, com coisa lá. Aí falaram, vocês não vão subir. Eu falei, rapaz, vocês vão fazer a gente quebrar o nosso voto? Fiquei parado lá. Nós temos que ir. Não, não vai lá, aqui não vai passar não. Aí meteu a lanterna assim. Tá bom, pastor. Sobe, reza por nós. Falei, todo jeito eu tenho que subir. Quando eu estou numa dessa aí, eu não recomendo ninguém fazer isso, no meu caso, quando eu estou numa dessa aí, ou eu subo para o monte, ou eu subo para o céu. É? Porque eu vou voltar, eu não volto não. Não, eu sou desse jeito. Quando eu estou numa missão dessa, ou eu subo, todo jeito eu vou subir. Ou para o monte, ou... Porque eu estava no meio do propósito. 21 dias no monte, subimos. Olha, foi desgastante, mas... A gente acabou de fazer, aí os bandidos invadiram a casa da gente, né? Botaram a pistola na Juliana, na esposa do... tá aqui ela, tá? A pastora Regiane, na Raquel, em mim, na bispa. Botaram a pistola. E começaram a ameaçar, e falar um monte de besteira, e eu comecei a ficar injuriado, injuriado, injuriado. E eu não queria amaldiçoar. E eles estão dizendo que foram mandados, que não sei o quê. Aí o diabo falou, tá vendo, Valdemiro? Você subiu 21 dias no monte. É... Quando o Senhor diz que o justo viverá pela fé, é que a fé independe das circunstâncias. Fé não tem nada a ver com aparência. Aparentemente, você pode estar cercado, estar dentro de uma prisão, com cadeia, mas pela fé você está livre. É. Derrotado, aparentemente, mas pela fé você está abençoado. O mundo não entende isso. Só que, o caminho a seguir, não é murmurar, reclamar, espernear, acusar, não. O caminho é, é o que essa música diz, é o que a palavra diz ali, ó. Por volta da meia-noite. Meia-noite. É. Que hora boa pra orar, hein? Eu lembrei daquilo lá, o... Dos três pães lá, se for ter contigo de noite, né? É isso? É de noite, meu filho? Hum? É. Vocês estão afiados, hein? Que bênção. Estou do jovenzinho, ó. Ué, foi a minha noite também? Rapaz, rapaz, acho que vou começar a fazer reunião. É a minha noite, hein? Ué, foi a minha noite também? Rapaz, esses homens são inteligentes, eram sábios demais, né? Jesus sugere que a gente deve orar a meia-noite. A parábola de um amigo importuna, ó. Foi ter a meia-noite, ó. E que horas que eles oraram? Meia-noite. Você é a Maria, né? Não, agora não. Cadê o esposo? Que bênção. Olha lá a Maria, lá do lago, da padaria, né? A gente abriu uma igreja na frente da padaria, do outro lado da igrejinha, muitos anos atrás, tem o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos, mais, né? Não sei mais, né? Aí eu ia lá, eu estava meio de urbado, e ficava o dia inteiro. Eu falava, vou ali na padaria da Maria, vou... É um pão de torresmo que tinha, não engorda, hein? E um pingado, eu falava, põe uma pingada para mim aí. É, ah, você esteve lá, eu vi sua reportagem lá. Ah, então. Que coisa, hein? A meia-noite, igrejó, eles começaram a orar e a fazer o quê? E os demais presos faziam o quê? Os demais companheiros da prisão? O que que eles faziam, igreja? O que que eles faziam, igreja? Escutavam. Ali tinha... todo tipo de criminoso. É. Ali tinha... gente presa por assalto, estupro, furto, todo tipo de crime. E... Paulo e Silas ensanguentados, maltratados, mas não tinha nada que arranhava a relação deles com Deus. você não tem que viver segundo as aparências, o querer das pessoas, não. Você tem que ter a sua vida com Deus, porque se de repente você olhar a sua volta, tiver uma... tiver grades, seus pés ficarem presos em cadeias, em correntes, se você abrir a boca para orar, os céus vão se abrir e tudo virá abaixo. não adianta. Isso aí é... é taxa ativa, igreja. Mas Satanás sugere a inimizade, a insatisfação, não é? como Deus não gosta da ingratidão, da insatisfação, só vê historicamente, o povo lá, hebreu, murmurava. Aliás, Deus... o sonho de Deus era botar o povo dele na terra prometida, mas eles injuriaram tanto a Deus que Deus falou, vocês não vão entrar. Eu tirei vocês do Egito só para isso, eu andei com vocês no deserto só para isso, de noite, eu virei fogo para aquecê-los e iluminá-los, de dia, eu virei nuvem para protegê-los do calor, para fazê-los andar na minha sombra, mas vocês são ingratos, vocês não vão entrar, são rebeldes. Sabe, igreja, esses que não gostam da obra, eles, eles também são, são pessoas, criaturas de Deus e por eles, Jesus pagou um preço, deve ser uma decepção tão grande, uma tristeza para Deus, eu falei para onde ele disse, o sujeito não gostava de evangelho, eu falei, você não gosta de Deus, o evangelho é de Deus, o evangelho é poder de Deus na terra de Zanibé, você não gosta do poder de Deus, mas é ignorante, ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que é a evangelha, então, os homens de Deus estavam lá, e o remédio, a saída foi orar e louvar, e aí, eu fico imaginando alguém ensanguentado, humilhado, ferido, deveria estar no hospital ou numa farmácia, fazendo um curativo, estavam cantando louvores, aparentemente, eles não tinham motivo para agradecer, para louvar, mas eles, eles vivem pela fé, quem vive pela fé, consegue sentir paz, mesmo no momento difícil, é igreja, é o que você está sentindo hoje, não tem nada a ver com o mundo, por isso que eu discordo da igreja que prega que se o sujeito está desempregado, ele não pode falar de Jesus, se ele está doente, ele não pode falar de Jesus, isso é besteira, isso é besteira, se tem um povo que consegue sentir paz na adversidade, este é o povo de Deus, é o povo, eu posso falar de Jesus em qualquer circunstância da minha vida, eu falo de Jesus sorrindo ou chorando, eu falo, e quando eles oravam e louvavam, aconteceu, de repente sobreveio o tamanho terremoto, meu Deus, dependendo do país aqui, se for muito próximo da gente, quando tem um terremoto com seis graus, sete, chega a tremer aqui também, sabia? só que esse, a Bíblia diz tamanho, imagina o tamanho desse terremoto, quantos graus, mas não atingiu nem a casa vizinha, nem a lanchonete vizinha do presídio lá, atingiu só a prisão, só a prisão, e o resultado foi o seguinte, abriram-se todas as portas, abriram-se, aquela prisão era grande, devia ter muitas portas, você sabe que esses dois homens não precisavam dessa abertura de portas, desse tamanho, mas é que quando você ora e louva, você não abre porta só para você, não, é porque às vezes você nem sabe, você nem sabe, quando você ora, quando você toca o coração de Deus, você abre porta, é para muita gente, é para muita gente, e tem negócio de merecer, não, é, isso é, se tem uma besteira que as pessoas falam, não, porque eu mereço, eu já vi líder religioso falar, você vai receber o que você merece, é o contrário, quem merece alguma coisa, você acha que aqueles presos ali mereciam que abrisse as portas para eles, claro que não, é óbvio que, como em toda prisão, devia ter ali um ou dois ou três inocentes, não sei, depende da proporção ali, da quantidade de presos, mas abriram-se todas as portas, e todos foram colocados aqui, olha lá, soltaram-se as cadeias de todos, cadeia meio que desmoronou, o governo teve que construir outra, outro presídio, aquele já era, isso aí sugere que ninguém tira isso de mim, através de mim muita gente pode ser livre de suas cadeias, através de você, não estou falando, eu estou falando de presídio não, cadeias, eu estou falando de problemas crônicos que acompanham, que insistem em destruir a vida das pessoas, como eu perguntei ali sobre o tratamento daquela senhora, olha lá, aquela senhora estava presa, estava em uma cadeia terrível, com aquele rosto, corpo daquele jeito, e de alguma maneira a minha oração, a oração da bispa, dos bispos, desobreiros, o louvor, tocaram o coração de Deus, e a cadeia dela caiu, na verdade, imagina a liberdade, e a mamãe, filhinho, cinquenta dias lá, toda hora chegava lá, aquele outro que estava perto dele, morreu, mesmo problema, aí no outro dia, morreu mais um que tinha o mesmo problema, e o que não falta, eu duvido que era quando chegava no hospital, não aparecia um, ao invés de chegar, cumprimentar, e ainda, morreu mais um, tem problema, igualzinho o seu filho, é assim, só que a pessoa não percebe não, o mensageiro não percebe não, entendeu? não percebe não, graças a Deus, por isso que a Bíblia diz, conformosos, são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho, porque má notícia, tem um monte de gente para dar, você liga a televisão, a semana inteira bombardeio, aí você vem aqui, a gente dá uma, faz uma faxina, não é? Não é verdade? E depois enche de coisas boas, é? Eu nunca disse que você não vai chorar, eu já disse isso? Eu não choro, eu não choro, eu sinto tristeza, sinto às vezes, eu não escondo isso de vocês, porque eu sou homem, eu não posso ser adorado, eu não posso ser visto como super homem, não, eu sou de carne e osca, como você, não foi eu que escolhi fazer isso que eu faço, não, foi ele que me escolheu para fazer isso que eu faço, é? Então, alguém sugeriu que eu era grande, eu falei, não, é o contrário, mas olha o que Deus faz, ele te escolheu, então, isso aí é, é a mais pura das realidades, das verdades, Deus só escolhe pequeno, esse negócio de sujeito a gel, eu falo para os bispos aí, às vezes o bispo começa a prosperar no ministério dele, aí começa a falar, ih, rapaz, você está doido, você está é maluco, é só bispo, não é? Às vezes eu escuto umas coisas aí, e, eu entendi, aprendi, isso é bíblico, ele só escolhe pequeno, é, você vê a história de Tavim, de Saul, você escolhe pequeno, de Deus, ao invés de bater no peito, ó, Deus me escolheu, Deus olhou no meio de dez, ou vinte, ou cem, falou, aquele ali, lá em casa ele olhou, falou, Valdemir, é a escória da casa, eu vou pegar ele, esse Valdemir, isso aí é chato, Deus olhou e falou, que moleque problemático, é esse que eu vou usar, como eu posso fazer, pergunta lá para você ver, meu teu pirracento, um monte de defeito, eu vou te contar, Deus falou, é esse que eu vou usar, por quê? Porque, quem vai falar que Valdemir é alguma coisa, ninguém, então, o caminho, é exatamente, quanto mais difícil, mais você tem que exaltar, glorificar, buscar, adorar, louvar, e engrandecer o nome do Senhor, quanto mais apertar, ó, tem hora que o diabo vai apertando, vai apertando, vai apertando, não tem mais, não dá mais aperta, ele vai lá e pega uma, uma retalhadeira, chama, para bater, eu já fiz isso, apertei, apertei, apertei a porca, não tinha mais como apertar, tinha que bater, para ganhar mais uma força, quanto mais ele apertar, mais você tem que adorar, porque a porca vai explodir, não tem jeito, e a sensação de alívio, liberdade, não tem jeito, e tem hora que a coisa fica estreita, fica ou não fica? Muito estreita, aí é que você tem que, que se afinar com Deus, tem que ser estreita o laço, todas as garantias, suas, nossas, estão em Deus, não está nisso, naquele projeto, você sabe porquê, que o país fica revoltado, com determinadas situações, e sempre diz, é fulano, porque, eles não conhecem a Deus, quem conhece a Deus, sabe que qualquer coisa boa, que eu e você, possamos necessitar, só pode vir de Deus, só dele, ele vai usar alguém, mas só pode vir dele, tudo que acontece de bom, na sua vida, na vida desses aqui, vem de Deus, já teve casos do sujeito, ficar uma hora perto de mim, meu Deus, como Deus te usa, eu estou quieto, ah, foi no, no poupa tempo, eu fui no poupa tempo, uma vez, virou igreja o poupa tempo, e juntou gente, e vinha, aí tinha um chato lá, como Deus te usa, aí daqui a pouco, vai, como Deus, tem explicação, eu falei, tem, qual é, eu falei, ele usou uma mula, uma vez, é, usou uma jumenta, vocês sabiam, vocês não sabiam, não está na Bíblia não, está, não está, quem já viu, então quando você, se achar usado demais, lembra que ele usou, até uma jumenta, o poupa tempo, virou igreja, já tinha gente, injuriado comigo, ali, lá de fora mesmo, fui pagar um negócio lá, a mulher falou, não dava para ter alguém, recebido uma procuração, para fazer isso, para esse camarada, estava brabo já, eu lembrei, ele é em Moçambique, negócio de passaporte, lembra? eu falei, eu não tenho culpa não, eu também tenho direito, não poupou tempo, não tem não, mas não poupou, foi nada, demorou para burro, meu casamento, juntou tanta gente, em volta de mim, e o sujeito, olha lá, como Deus te usa, estou quieto, daqui a pouco, falei amém, só tem explicação, tem, qual é, qual é, usou um jumenta, usou ou não usou? está escrito? eu tenho resposta, olha o sujeito, levantou rapaz, ele ia ter falado para a mulher dele, mulher encontre, eu voltei a vir, ah é, como é que ele é? ele é mal educado, papu, mas não bastava ter falado uma ou duas vezes só, o que eu posso fazer? gente, o segredo é, é nunca atribuir a Deus, qualquer tipo de, de açoite, que você possa estar sofrendo, ou sofrer, e a palavra é exatamente essa, os homens de Deus foram o que? açoitados, e presos, presos, acontece de vez em quando, mas açoitado, a gente é praticamente todo dia, pelo menos, não são as três, são as más notícias, os maus resultados, tentativas frustradas, coisas que acontecem, que não estavam, no nosso projeto, no nosso plano, são coisas que, não a entender, que não valeu a pena isso, não valeu a pena aquilo, imagina, homens do que lado daqueles, sendo humilhados, daquele jeito, mas olha o que aconteceu, na carreira deles, imagina, imagina o sujeito, ter tanto poder, no louvor, a ponto de fazer, cair uma cadeia, uma prisão, você está doido, eu estou arrepiado, você está doido, meu Deus, eu estava sendo, entrevistado, por algumas autoridades, lá em Maputo, após o naufrágio, foi instaurado o inquérito, e eles, um deles, me chamou na janela do prédio, e mandou eu olhar para o mar, ele é muçulmano, uma das autoridades, ele falou, seu bispo, dá uma olhadinha para o mar, aí eu olhei, falei, não doutor, e mandou levantar, levanta, ele era a autoridade, máxima do garçal, ele falou, dá uma olhadinha para o mar, principalmente nessa região aqui, a gente fica observando as ondas baterem, e ele falou, já tem mais de dez dias, que o mar não bate, só apanha, ele falou para mim, as ondas, eu falei, por que doutor? Ele falou, eu já fui muito nesse lugar, de onde você saiu, isso que eu estou fazendo aqui, é para cumprir o protocolo, porque eu não sou da sua religião, eu sou muçulmano, mas eu tenho certeza, que o seu Deus, fez o mar ficar assim, ele falou, ele falou, seu Deus é muito grande, seu bispo, e os pescadores, tiravam peixe, como nunca tinham tirado na história, o mar, não se mexia, 15 dias, como um açude, depois do episódio, e ele mostrou para mim, eu nem tinha, eu estava tão perturbado, que eu nem percebi, a minha preocupação, mais ainda do que eu tive na época, com os tubarões, foi com os tubarões, de fora do mar, esses me fizeram sofrer, é, você sabe do que eu estou falando, não sabe? misericórdia, e, essa autoridade falou assim, como seu Deus é grande, ele falou, que todo dia, ele chega na janela, e olha aquilo lá, e fala, o que é isso? nunca aconteceu isso, o mar lá, você é no Índico, e ele comentou, com os amigos dele, os colegas, os doutores lá, e falou, ele é uma autoridade importante, depois do naufrágio, com aquele pastor, olha como ficou o mar, que coisa, eu, falei, senhor, estou muito triste, mas, com o senhor, nunca, porque, eu nunca imaginei, que, sendo eu, um pontinho, tão insignificante, pudesse influenciar, numa imensidão, como o mar, aí, eu imagino, igreja, o, o significado, da nossa vida, para Deus, o quanto você, e eu, somos importantes, para ele, às vezes, a gente, se abala, com tão pouca coisa, igreja, e se abate, e se preocupa, a gente, não tem ideia, não, se a gente, se a gente, se a gente tivesse ideia, do que a gente, representa para ele, muitas coisas, que nos entristecem, que nos preocupam, passariam a se batir, por isso, que os grandes, de Deus, os do passado, eles viviam, ah, você vai, você vai ser jogado, na cova dos leões, você sabia? ah, é, que hora vai ser? você sabe, que hora está marcada? se é a gente, a gente corre lá, para mim, eu lembrei, quando eu ia lá na roça, o pessoal lá da cidade, veio dar injeção, na turma, quem me pegava? é vacina, na verdade, é vacina, catapora, sarampo, esse negócio aí, o pessoal da vacina, está aí, quando o cara, se bem que essa fila também, eu não gostava de ser o primeiro, não, eu lembro que, quando ele pegava, aquela agulha de cavalo, e aquela seringa lá, e rodava assim, para sair o líquidozinho, e tacava, num dos meus irmãos, eu rapava fora, para o meio do mato, só voltava dois dias depois, eu, ou seja, uma coisa, tão insignificante, tem, tem, às vezes, imagina se eu anunciasse, amanhã, amanhã está a hora, você vai, ser jogado, na cova dos leões, ah, onde, onde ficam esses leões, fica ali, tem um mês, que eles não comem, ah, tadinho, não dá para levar, nem um cabidinho, um negócio para eles, não, não dá para levar, nem uma costelinha, lá, comprar no açougue, lá, no frigorífico, não, é você que é a costelinha, você que é o churrasco, mas eles tinham, uma segurança, igreja em Deus, tão grande, é assim, que o povo de Deus, tem que viver, seguro, em Deus, segura em Deus, quando, eles oraram, e cantaram, eles nem estavam pedindo, tira a gente daqui, é que meia-noite, eles já estavam acostumados, a prestar culto a Deus mesmo, acho que entre eles, eles devem ter falado assim, está na hora da oração, do louvor, vamos louvar? Ah, vamos, se a gente tenha dado murro no chão, derruba essa cadeia, vamos alegrar o coração, do nosso Senhor, aí o Senhor, chamou o anjo do terremoto, falou, vem cá, o anjo do terremoto, presente, ó, vai lá, eu quero um terremoto, com 10 graus, mas só, só na prisão, sim senhor, o anjo entrou lá debaixo, balançou, balançou, a pessoa caiu tudo, ah, não deixa cair, nenhum tijolo, que coisa incrível, a cadeia despedaçou, se nenhum preso, foi atingido, ninguém, não tem aquela implosão, que fala naquela bomba, aquele negócio que põe para, ninguém foi atingido, pelo contrário, o terremoto de Deus é assim, quando eu vi esses milagres, aqui na abertura, eu falei, meu Deus, esse anjo está por aí, em algum lugar, está em algum lugar, eu dormi aqui hoje, eu dormi aqui essa noite, eu tive que sair, para pedir, para não fazer barulho aqui, depois que eu pensei, você quer não, o anjo está chegando? igreja, esse anjo recebeu, a ordem de Deus, que Deus está fazendo, a nossa vida, ninguém pode, imaginar, a gente só pode crer, amém igreja? é isso, e todas as portas, se abriram, aqui tem muita gente, precisando disso, só que, em diferentes áreas, Deus abre, todas as portas, uma vez o, uma vez o líder, de uma igreja, aqui em São Paulo, ele até elogiou a gente, ele falou, ele elogiou, ele falou para o casal, e falou no programa dele, lá na igreja do Valdemiro, tem cada cura, ele falou cada milagre, tem cada cura, eu falo mesmo, quem precisar ser curado, vai lá, só na hora de ouvir a palavra, você tem que vir aqui, aí minha orelha, chegou a virar assim, igreja, uma para frente, outra para trás, você vai ver onde quem faz isso, Por isso que camarada, tem juízo não, aí eu fiz um comentário, eu falei, bom, as igrejas, elas recebem os anjos de Deus, e, eu não tenho dúvidas, de que o anjo que Deus manda para aqui, é esse do terremoto, você não entendeu nada, quem entendeu alguma coisa, será, alguém vai explicar isso então, não é você não, não é você não, ah, ah, você entendeu, porque, ele falou que aqui tinha o anjo da cura, eu ouvi a mulher dizendo, que já está no quarto cemitério, já comprou quatro, e esse último aí, custou quanto? Quatro milhões e meio, isso é milagre de cura, ou de prosperidade? do jeito que ela é abençoada, daqui a pouco, começam a plantar corpo lá, e nasceu, você leva a volta, daqui a pouco, começam a ressuscitar, os clientes dela, é, Deus, todo mundo vai querer ser enterrado lá, assim, vai deixar escrito já, aí, se começar a levantar de fundo lá, eu já vou logo me inscrever, eu vou lá, quando eu morrer, eu quero ser enterrado lá, porque aconteceu no Eliseu, não foi? Jogaram um corpo na cova de Eliseu, ele recitou, quem sabia disso? Minha filha, esse jeito que está abençoado, daqui a pouco, é defunto caindo lá, e levantando, o pior se ele falar, devolve meu cheque, não pode devolver não, do jeito que está abençoado, quando alguém pagar lá, comprar lá um negócio lá, ou alugar, sei lá, e morrer, você desconta logo, porque ele pode voltar, mas não é assombração não, é que ele está abençoado, o Eliseu, jogaram lá o sujeito, ele recitou, sabia? Na cova dele, porque o Deus daqui, o anjo que Deus manda para cá, ele é aquele anjo, clínico geral, você entendeu agora? Hein? É, é aquele anjo especialista, com conhecimentos gerais, ele cuida de todos os assuntos, seu anjo, eu quero prosperar, é comigo, mas o outro ali, quer cura, é comigo também, esse aí que Deus mandou para cá, é, é aí, que coisa, Não, eu vejo o sujeito, a mulher lá, acabou com o carro dela, ela mesmo, o carro bateu contra ela, acabou, ela está inteira, você quer o quê? Você quer o quê? Você conseguiu? Ah, então tem milagre mesmo aqui, parece que o povo leva tudo para o outro lado, você viu? Então tem muito milagre mesmo, fica quieto aí, orenha, olha lá aquele lá, ele já marcou o casamento, tem milagre ou não tem nessa igreja? Então, o anjo que está aqui é esse, e vamos aproveitar que hoje ele está de plantão, é, 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 é,